Falávamos ainda há pouco do clima de insegurança que está permeando e tomando conta da população, né? Está dominando. As aulas chegaram a ser suspensas até a próxima semana, porque ontem os bandidos chegaram a invadir também uma universidade, colocando o corpo acadêmico, colocando os estudantes, os acadêmicos em polvorosa, tiveram que se trancar nas salas. Mas, mesmo assim, houve arrombamento, foi um momento de tensão. Então, vamos trazer agora o que aconteceu também ontem, quando bandidos encapuzados, fortemente armados, invadiram o estúdio de uma emissora de televisão que estava com a programação ao vivo no ar naquele momento. E você acompanha com informações do Marcos Salles. Acontecimento inusitado marcou a população do Equador logo nos primeiros dias do ano de 2024. Homens encapuzados e armados invadiram as instalações da emissora de televisão TC Televizion, em Guayaquil. Durante a transmissão ao vivo, funcionários foram rendidos e se viram obrigados a se deitar no chão, enquanto tiros e gritos eram ouvidos. Imagens mostram claramente pessoas reunidas no chão, enquanto indivíduos armados interagiam diretamente com a câmera. Não há informações sobre funcionários feridos no ataque. Resposta rápida da polícia equatoriana resultou na prisão de 13 criminosos, na apreensão de armas, explosivos e na coleta de provas no local. Segundo as autoridades do Equador, todos os presentes no estúdio estão vivos e ilesos. Como medida de precaução, o Ministério da Educação anunciou a suspensão das aulas presenciais em todo o país, até o dia 12 de janeiro. Paralelamente, a Direção-Geral da Aviação Civil solicitou um reforço na segurança em instalações aeroportuárias, áreas públicas e seus arredores. Este episódio, inclusive, ocorre em um momento de tensão, marcado por sequestros de policiais e uma sequência de explosões. O presidente Daniel Nauboa havia declarado estado de emergência após a fuga dos criminosos mais procurados do país. Como resposta direta à invasão à TV, o presidente equatoriano decretou a identificação de 22 grupos do crime organizado como organizações terroristas e atores beligerantes não estatais. Além disso, foi decretado um conflito armado interno, autorizando operações militares para neutralizar esses grupos e a formação de um Conselho de Segurança Pública e do Estado para avaliar a situação da segurança no país. Essa medida se soma à declaração do estado de emergência por 60 dias, feito por Nauboa, na segunda-feira, permitindo patrulhas militares, inclusive nas prisões, e estabelecendo um toque de recolher noturno em todo o país. A ascensão de Nauboa à presidência, prometendo lidar com a violência relacionada ao tráfico de drogas, coincidiu com a fuga de um líder criminoso e a ocorrência de incidentes prisionais, incluindo tomadas de reféns. A população, inclusive, relata uma noite de terror em diferentes regiões do Equador. Forças armadas registraram explosões em veículos e postos de gasolina, realizando patrulhas e operações de controle nas áreas mais afetadas. A Prefeitura de Quito solicitou o apoio do Governo Nacional para proteger os cidadãos da capital equatoriana, reforçar a segurança em áreas críticas e nos serviços públicos, evidenciando a preocupação com a segurança em meio a esta onda de violência que assola o país latino-americano. Então, a invasão ao estúdio da emissora de televisão lá em Guayaquil, que não é a capital, a capital é Quito, mas Guayaquil é uma importante cidade, então os bandidos vão lá e fazem essa demonstração. E o gozado é que, pelas imagens, você percebe que eles são meio descoordenados, não se tem um líder aí, porque normalmente, quando há um movimento parecido com esse, mas ele tem uma direção, o que os criminosos fazem? Eles assumem o estúdio, assumem as câmeras, os microfones e dão a mensagem. Nesse caso aí, não, ficaram torturando os funcionários da televisão, ficaram ameaçando com uma granada, chegaram a colocar essa granada ali, essa bomba no bolso do paletó do apresentador, enquanto esse pedia para o governador suspender a ação policial. Olha só, usaram o apresentador para, de forma irresponsável, obrigá-lo a fazer, a falar o que eles queriam, né? Eles não falaram, mas obrigaram o apresentador a pedir para o governador, o presidente, o Noboa, né? Olha aí, quando ele fala, seu governador, suspenda as operações, pare com isso, aí ele retira a bomba do bolso do paletó dele, né? Mas ali atrás, os funcionários da empresa continuam ameaçados, né? E o apresentador ainda é ameaçado, porque o elemento fica abrandindo ali a bomba no rosto dele, né? Uma ação assim, descoordenada, uma ação infantil, né? Porém, perigosa, porque, já pensou, esses homens aí poderiam ter feito coisa pior. Graças a Deus que ficaram só nessas agressões e o pessoal está traumatizado lá na emissora, porque não é fácil, meu irmão. Você está trabalhando, dando conta do seu mistério profissional. De repente, bandidos tomam de assalto o estúdio e, pela imagem que nós estamos vendo, foi tudo repentino, né? A polícia cercou o prédio da televisão. Após o cerco, algumas horas depois, os policiais conseguiram invadir as dependências da emissora, quando renderam os criminosos ainda dentro do estúdio. Você vai acompanhar as imagens, que quando eles são dominados, eles são algemados, ainda dentro do estúdio, né? Os servidores funcionários da empresa, que estavam sob ameaça, foram resgatados, foram libertados, saíram um a um, todos assim, sobressaltados, traumatizados, porque foram horas de terror. Então, pelas imagens que vocês estão vendo, isso já é a polícia dentro do estúdio aí, ó. A polícia aí, ó, já está dentro do estúdio. E aí, o policial dá o comando, né, para preservar a vida dos reféns. Os reféns ali, ó, você observa ali na imagem, estão dentro do... Estão separados e eles são orientados a como agir naquele momento, né? Porque eram pessoas que estavam ali aflitos. Você vê que a moça precisa ser amparada, né? Porque o clima era de tensão, né? E depois dessa ação policial, é uma ação que envolve o exército e a polícia, né? Porque a polícia, o efetivo é pequeno. Aí o presidente Nuboa colocou também o exército à disposição. Aí os criminosos já dominados, algemados, a polícia faz a apreensão dos objetos. Aí aprende armas, aprende celulares, tudo isso com eles, né? E são 13 elementos, segundo a polícia, que estavam envolvidos nessa operação criminosa. 13 elementos. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Agora é o seguinte, esse clima foi ontem, viu? Essa situação aconteceu ontem à tarde. Tanto que as emissoras no mundo todo repercutiram essas imagens. As emissoras de televisão, jornalismo, sério, repercutiu essas informações. Aqui no Brasil a repercussão foi grande porque havia a informação extraoficial de que um brasileiro teria sido sequestrado. Estaria em poder dos criminosos. O governo brasileiro se preocupou. A embaixada brasileira manteve contato com o embaixador lá em Guayaquil, lá no Guinquito, né? Para acompanhar isso, para verificar, para dar apoio, né? Além disso, o governo brasileiro, além de lamentar o que ocorreu, se colocou à disposição para ajudar. Várias nações, vários países também fizeram isso, né? Porque é o seguinte, ó. E isso está acontecendo tudo por causa do tráfico de drogas, o chamado narcotráfico. O negócio é pesado por lá. E aí os países que têm movimento comercial, que são afetados também pelo tráfico de drogas, como os Estados Unidos, né? Se ofereceram para ajudar o Equador nesse sentido, né? Não sei como vai ser efetivado isso, mas houve oferecimento de ajuda, né? Aí a gente observa aí, ó, ação criminosa, os bandidos provocando incêndios criminosos. Isso acontecendo lá no Equador. Armados fazendo disparos. Nós temos aí o policial que foi rendido, já renderam policial, sequestraram policial, agentes penitenciários. As cadeias do Equador estão em crise. E o governo equatoriano decretou o seguinte, ó. Decretou Estado de Conflito Interno, Conflito Armado Interno. É o nome, né? Que para nós, aqui no Brasil, nós não temos essa nomenclatura na nossa Constituição, né? Aqui nós temos a GLO. Olha como é que é, arrasta o policial, rapaz, olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso é para humilhar, né? Olha só, meu Deus do céu. Então, é o Estado Interno, Estado Armado Interno. É um quadro por conta da violência e dos ataques. O presidente Noboa, que assumiu em novembro, está se defrontando com uma situação... E olha que aí já mataram vários políticos, viu? Recentemente mataram candidatos a presidente da República, como aquele que estava... O Vicenço, que estava cotado para ser o presidente. Mataram ele na saída de um comício, rapaz. Ele estava embarcando no carro, quando os criminosos cercaram e mataram. E olha que ele estava com segurança. Mesmo assim, ele foi executado, né? Então, nós temos aí um Estado que é terrível. E lá tem um tal de Lostioneiros. Lostioneiros é um grupo criminoso lá que amedronta todo mundo. E por isso, o Exército está nas ruas. Olha, tem até autorização para a polícia invadir domicílios quando estiver procurando criminosos. Porque eles se escondem igual o Ramaz lá na faixa de Gaza, né? Então, eles estavam achando que estariam escudados pela Constituição, de que dentro de casa estariam protegidos. Mas agora há uma determinação de que a polícia pode, nas buscas, invadir qualquer lugar. Não tem essa de, ah, o que está protegido. Não, todo mundo agora está nessa, porque a população também está sendo tomada como refém dentro de casa, né? Então, você imagina se dentro da sua casa, você ter que dividir o recinto da sua casa, o seu lar, com criminosos? Pois é, o que está acontecendo lá nesse momento, né? A gente observa aí, ó, que os caras são mal encarados, né? Alguns até mostram a cara, como esse aí, ó, mas tem um que esconder, né? Esse que é mostrar a barriguinha, aproveitar para exibir o seu porte físico, né? Pois é, rapaz, mas é uma ação criminosa nefasta. Violência que está tomando conta, não só das áreas urbanas, mas também das unidades carcerárias, viu? As unidades, os presídios, os presídios estão em polvorosa, rapaz, lá. É uma situação que obrigou o Exército a intervir também, né? Foi autorizado pelo presidente, o Exército, a agir junto com a polícia. Para combater essa violência, esses ataques criminosos que estão tomando conta do Equador. É um país latino-americano, né? E, infelizmente, a gente está vendo essa situação aí. Esperamos que o governo consiga aplacar esse clima e garantir a segurança da população, né? A população ordeira do Equador.